Olá, olá a todos! Meu nome é Ana Flávia, eu sou médica veterinária da cidade do Recife e eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência com, na primeira turma, top imunografia com o professor Fredson Foi uma experiência maravilhosa, aprendi coisas maravilhosas, desmistifiquei, né? Todo aquele bicho que se faz, a gente pensa em monografia, o que fazer, como fazer, erros que não devemos cometer como devemos pesquisar, aprendi ferramentas maravilhosas que vão auxiliar muito nessa nova fase O professor é maravilhoso, ele interage conosco, tá sempre presente, tirando todas as dúvidas, super acessível Então eu estou muito, muito satisfeita de participar e ter o privilégio de estar na primeira turma top imunografia com o professor Fredson Espero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive com os meus outros colegas de turma E aproveitem, aproveitem a oportunidade porque realmente foi inacreditável esse curso Eu simplesmente adorei, vai servir pra minha vida acadêmica Então os benefícios são inimagináveis pra nossa vida de estudante Então aproveitem, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Um beijo a todos aqui de Recife, Pernambuco Tchau 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 Tchau